Pode começar, Carlos. E aí, ae, 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 ae. E aí, ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Muito bom, muito obrigada. Convidamos também o Antônio Carlos, que quer fazer um pouquinho, uma... um burahei? Pessoal, eu tenho que sair, eu ainda estou, assim, meio em reunião, só saí mesmo para atender vocês. Eu vou fazer isso. Antônio, você vem daqui? Andou. Andou. Eu estou no carro, Rosa, mas eu vou tentar fazer um burahei aqui só, para tentar. Estou numa correria aí, mas vamos lá. sempre há tempo com as coisas, né? É não foi, é não foi. E aí, ae, 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 ae... E aí, ae, 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 ae... E aí, ae, 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 ae... E no Pou, E no Pou, E no Pou e Jero E no Pou, E no Pou, E no Pou e Jero E no povo E não povo E não povo E não povo E não povo é isso ei Rosa eu vou também me ausentar um pouquinho, mas eu vou voltar depois, tá, só um pouquinho já eu volto por causa da internet, tá bom tá muito fraco a internet mas daqui uns 20 minutos eu entro na sala de novo, tá bom peço desculpa aí um pouquinho quer falar, Manuel pra gente dar as boas-vindas e aí vamos continuando Bom, Baixapá, muito boa tarde pra todas e todos esse é um momento em que pensamos nessa reunião de pessoas amigas pra celebrar a vida e obra de Bartomeu Meliá eu já vejo algumas palavras aqui no chat como comunhão como comunhão como compartilhando como encontro e eu fico muito feliz que estejamos aqui todas e todos nesse momento 6 de abril pra mim é um dia sempre muito triste em virtude de ser uma data em que a gente sente de alguma maneira a ausência de Meliá mas ao mesmo tempo é uma ausência das mais presentes que temos Meliá com a sua caminhada ele uniu e reuniu no seu entorno e no entorno das comunidades com quem teve atividades uma rede de alianças e de apoios que se mantém e se mantém não com limites de fronteiras identidades e etc então eu só tenho a agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês nesse momento mais do que sentindo a falta celebrando vida e obra de Bartomeu Meliá uma pessoa que sempre nos faz muita falta mas que está sempre muito presente nas caminhadas gostaria de ter a oportunidade de ouvir suas análises sobre os momentos da contemporaneidade mas de alguma maneira essa é uma tarefa que ele nos deixa e que através dessa tarefa também nos une então só agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês e compartilhar esses momentos de celebração de sua vida e obra muito bem então a gente fez mais ou menos uma proposta né de uma programação para a nossa conversa né já que muitas pessoas ficaram animadas para falar hoje né outras pessoas não conseguimos né Jorge e Grumber a gente vai escutar porque a gente ainda está mexido né com a perda da paz que é um pouco esse trio aí né o Meliá, a paz e o Jorge que tanto nos nos acompanha né nessa caminhada guarani a Marta até que quer falar né um pouco né em homenagem a paz também e mas aí as pessoas que se dispuseram a falar eu vou colocar a lista aqui tem uma lista grande a gente priorizou primeiro os guarani para falarem né e depois os amigos do Paraguai da Argentina e por último os do Brasil a gente mais ou menos organizamos sim mas quem precisa sair antes ou precisa falar mais tarde também a gente pode ir se combinando aqui é tranquilo o espaço é nosso tá bom eu vou colar aqui no chat mais ou menos a programação que a gente se aí ficam dois pro aí é aí acho que poderia começar com Eliel pode ser Eliel a gente pode ser o nome a gente a gente a gente que for Jorge quer falar a gente é que me rosa e por a já me mandou a o a a a a a a a a a se aí constante a Estou dizendo se pode indicar a metodologia dos tempos, porque vai ser importante dizer que são 3 a 5 minutos, porque somos muitos. Porque, na realidade, a ideia deste álbum, é justamente fazer sentir a palavra do que a Meliá lhe gostaria de ouvir também, e seguro está fazendo. É simplesmente essa acotação que eu queria fazer. Isso. A proposta é de 3 a 5 minutos. Aí o Manuel vai ajudar a gente a controlar um pouco o tempo, e assim a gente vai tendo espaço para também ouvir todo mundo que quiser falar, tá bom? Eliel, pode começar? Eu havia visto o Eliel na sala, mas creio que não encontro ali na relação de pessoas agora. E a Queretiu também não pode, a Marcelino também não conseguiu entrar ainda. Teodoro? Teodoro Guarani está? Falei com o Teodoro agora há pouco, ele disse que está com dificuldade de acessar a sala. Então, seguimos nessa ordem aí. Pode ser vocês, Jorge? Vocês? Tá fechado o microfone do Jorge. Agora sim, já. Como eu disse, muito boa tarde. Bom dia a todos. Eu sou o Lecmi Xocolão. Sou sociólogo de profeciação, aunque aqui no Paraguai mais bem me conheço como... Me nombram antropólogo por eleito de ter escrito algumas poucas coisas sobre os povos indígenas aqui no Paraguai. Bem, eu quero compartilhar simplesmente com vocês dois... ...dos recordos intensos... ...que eu guardo do Padre Meliá. O primeiro recordo tem que ver quando, por primeira vez, o conheci no ano de 1974, ...á lá em os bosques gigantescos, bosques de la Mambai. O conheci no marco do projeto Paita Uterá, fundado por Jorge Paz Grumber e o sociólogo paraguayo Cristóbal Ortiz. Então, em essas circunstâncias, chegou Meliá, e ele ia fazer o seu primeiro trabalho de campo em toda sua vida entre os Paita Uterá. E havia muito interesse naqueles. Então, eu tinha que acompanhar a ele, a uma comunidade indígena que se chama... ...en Marangatú, a terra sagrada, que está distante aproximadamente a 100 quilômetros de Pedro Juan Caballero. Tínhamos que irnos em um jeep, depois caminhar leguas, e depois chegar a caballo até a comunidade, onde estava o líder religioso, e onde Meliá se ia ficar por aproximadamente três semanas. Eu o acompanho até um lugar, chegamos a uma comunidade indígena, nos dois desde um arroio, e para chegar a essa comunidade com nossos barcos nos tínhamos que chegar a caballos. Então, os indígenas nos preparan dois caballos mansos. E temos que ir a caballo, me disse Meliá. Sim, e temos que ir porque temos muitas coisas. Isto sí que vai ser uma aventura, me disse Meliá. E, bom, lhe ajudamos a subir ao caballo com uma silla, se pôs sobre uma silla e montou e se iba rindo. Llegamos a um caudalho. Acho que caiu a conexão do Jorge Servim. Caiu, sim. Vamos aguardar se eles voltam. Obrigada. Boas tardes a todos e todas. Eu diria a quem tem aberto os micrófonos que os cairam. Eu diria que Maria Dorotea tem aberto os micrófonos. E... Ok. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Alguém me pode dizer onde ficamos com este recuerdo? Arriba do caballo. Al caballo. Al caballo, o caballo, sim. E tínhamos que cruzar um arroio muito caudaloso. E, então, de aproximadamente 20 metros de ancho. Não era muito profundo, mas era caudaloso. Então, nos acercamos ao arroio e me dizia será que este caballo vai cruzar isto? Me dizia, sim, para aí, para aí, não te deixas conta. Aí estão os rasgos por o sendero depois do arroio. Ah! E, bueno, passa lentamente com seu caballo. E quando passa todo o arroio, o caballo tem que fazer força e subir aquilo, verdade? E, então, aí se cae de espalda o padre Meliá. Eu me pego um susto. E ele aí, no barro, a carcajada, se sente e dizia, já te disse, que isto vai ser uma aventura. E depois, olha, olha, e te vou dizer, aí sentado no barro, riêndo-se, te vou contar uma coisa, olha, eu sou um inútil. Estas coisas, eu sei, se eu toda a vida me passe sentado numa silla delante de meu escritório leíndo o livro. Assim que sou um grande, disculpame e ajúdame a levantarme, te digo. E, bueno, e isso é um recuerdo intenso que eu guardo do padre Meliá. E isso foi ao princípio. E o último recuerdo que guardo de ele, parece que se foi o trabalho de novo. E o último recuerdo que guardo de ele, já foi em seu lecho de morte quando o visité. Me pergunta por nome de minha esposa e por meu filho, a quem ele bautizou. E depois me diz, acércate. E me pergunta, que sabes de Cristóbal Ortiz? Um legendário sociólogo paraguayo que temos aqui. E então ele diz, ele está por Tahuazú, tem uma chacra que se dedica à produção de verduras psicológicas. e depois me diz, Tahuazú, Tahuazú, tem que convencerle que escreva suas memórias. Isso foi o último que muito intensamente me tomou. E Cristóbal é um... conta já como uma leienda que Cristóbal é um homem de pouco a falar, mas de muitos que escreveu com diminutas letras em quadernos de 200 hojas. Dizem que tem 20 quadernos de 200 hojas cheia de escritura e nunca o publica. E quando se lhe pide a ele explicación por que não publica, estas são conversas que eu tenho simplesmente com os indígenas. Não as posso publicar porque eram privadas entre nós. Isso é por menos o que a gente dizia. Bom, muito obrigada. Obrigada. Bom, não sei, Rosa, seguimos. Rosa, é a que, já que estamos em Paraguai, não sei se me permitem, então, eu complemento o de... Bom, a mim me tocou conhecer a vocês a Ana Melía já há 25 anos ou 20 anos atrás e temos compartilhado muitas coisas. Realmente, para mim também, assim como disse Manuela, é um dia triste, mas ao mesmo tempo, com muita energia, porque Melía tinha essa força de saber estar com um no momento que um necessitava e também sempre com a esperança apesar de toda a tragedia que passa em todas as partes do mundo guaraní. Mas eu quiserei tocar um tema que uma das tantas noites que acudimos à Asociação Indígena do Paraguai com a Melía e a saída sempre o levava a sua casa. Então, no caminho conversamos sobre os temas atuales e uma de elas era um texto que havíamos conversado e ele pôs em um artigo que já faz muito tempo encontrou este artigo do seu nisso que o indígena necessitam atos de justícia e não atos de beneficência assim se chamava o texto os povos indígenas necessitam atos de justiça e não atos de beneficência a mim me impactou é um artigo corto, mas me impactou tanto que eu tomo isso como como uma bandera, porque o que vivimos aqui no Paraguai toda a destruição dos tecojá indígenas, são muito fortes, o desmonte agora com a soja, com a soja bom então quero compartilhar com vocês o que Meliá, bom, tem vários escritos vocês sabem muito bem isso mas ele se perguntava querem são esses outros a que por outra parte chamamos nossos antepasados os do princípio, os de disto e fora nossos irmãos também para muitos tan pobres e miseráveis, tan suces e desagradáveis porque era a avenida dos indígenas de Asunción hace 10 ou 11 anos, 2011 e então Meliá escreve um texto uma parte do texto que a mim me me chamou muito a atenção e o quero compartilhar agora dizem a colonização real do Paraguai está agora em curso ou seja, não terminou a transformação territorial do Paraguai entrou em um estado de paroxismo que saca de quicio a seus mesmos agentes levando a situações trágicas previsíveis no momento em que o Estado quer fazer cumprir suas próprias leis ainda mais sensatas que o libertinaje que a que a que há levado a prática do mercado imobiliário se desestima as bens as terras o alquiler de fieieten não há não há agora ideia de tecojá que valga para indígenas, para campesinos para paraguaios, para os foráneos não se pode plantar milhões de hectares de soja transgênica cultivada com pesticidas de escasa produção econômica para o país depois de haverlo esquilmado e destruído mais além da mínima sensatez as escolas tendrão preços exorbitantes o texto é mais largo mas gostaria traigo a colación este párrafo porque en esto, aparte del problema del COVID que tenemos a nivel mundial os povos indígenas de Paraguai, sobre todo o mundo guaraní estamos vendo como en este 2021 cerca de 15 comunidades foram sacadas con razón e sin razón la maioria das vezes sin razón de su territorio de lo último que le queda e então eu tenho muito presente a Meliá, porque sempre foi um senhor os indígenas, hoje em dia, requieren alto de justicia e não alto de beneficia e acho que nisso coincidiria seguramente vamos coincidir todos tanto em Brasil, na Argentina e aqui de que os guaraníes igual que a sociedade paraguaya requiere alto de justicia muchísimas gracias excelente corte excelente pode continuar paraguaya ropa sim paisa pa el de cada duro este es el mamí ma y cuan ja we de iba y media como dice Jorge ya hace casi 30 años que le conocí a Meliá en un proyecto de traducción del Nuevo Testamento al guaraní e por isso agora queria resaltar alguns pontos de um artículo que ele publicou em abril de 76 na revista Acción onde justamente proponía ou seja, tinha uma proposta a a igreja para o artículo se titula Un evangelho concreto para o Paraguay e explica também que não se trata de fazer resucitar os propagandistas católicos se trata de hurgar mais da cultura o que a igreja pode fazer e pode oferecer todavia ele dizia nesse artículo e outros também que pode ser como pode ser neutral e que as instituições educativas também religiosas a veces inconscientemente caen este na trampa de estar promocionando mais culturas foráneas e que não há um estudo e de isso somos testigos os paraguayos não há um estudo profundo de nosso processo cultural de nossa história e isso foi também o que a mim me levou a investigar no programa de minha tese para saber de onde vem essa cultura que eu tenho essa cultura guaraní desde onde eu me levou essa cultura e também da religião católica porque eles dizem na teologia católica e o evangelio que me lhe entende de isso se base também no concilio vaticano segundo de devolver um pouco as fuentes de aprender o linguagem porque ele insiste neste artículo que o Paraguai tem vários lenguagens que tem muitas lenguas e vários lenguagens e que não podemos trabalhar desde cualquera de as instituições sem conhecer esse lenguagem e que se está deixando de lado da importância a uma cultura que fez sobrevivir ao Paraguai e a região por tanto tempo e não é que ele se lamente sino que estamos a tempo de recuperar e de poder incluir em nosso sistema educativo porque não se tem em conta nem no programa educativo nem econômico o que é Paraguai a Paraguai se basava em uma forma de falar da iglesia como maestra de humanidade de Evangelium de Pablo VI diz que a iglesia pode dar a Paraguai sua paraguay idade e eu tento durante toda sua vida de darnos nossa paraguay idade eu consegui construir e entender bastante do processo cultural e trato também em trabalho na universidade de inculcar para a gente de que nosotros no podemos desperdiciar los valores culturales en activos que tenemos e no pensar desde Conacyt incluso cometemos el error de pensar que la cultura se pode traer de Europa e no estamos como decía Melia explotando lo que tenemos aquí mismo e cita en el artículo muchos valores como siempre la reciprocidad la gratuidad el respeto a la palabra dada que es tan importante y hoy no más pienso muchas veces cuando se piensa que en los valores de nuestra cultura hay gente que quiere rechazar porque su vehículo principal es una lengua india como decía el entre comillas y entonces se relaciona con lo bárbaro que es arcaico que es rural pero que esos valores no es solamente rural para para despreciar y ni siquiera si es rural se puede despreciar porque hoy vemos con los hojales maestales por este lado cuán importante es el campo y si nosotros hemos aceptado sin darnos cuenta de querer ser más urbanizados también tal vez fuimos perdiendo nuestro territorio y eso es para todo como dijo porque primero estaban arrinconando más a los que se declaran indígenas y después vienen por todos y a mí también como dijo Manuel me gustaría escuchar su análisis del tiempo el ambiente político todo lo que estamos viviendo ahora y de hecho yo le consulto y converso con él y a través de sus escritos por supuesto muchísimas gracias muy bien teresita estás teresa vargas hola buenas tardes me escuchan bien bueno antes que nada es un gusto volver a estar aquí con ustedes recordarle a Amelia y decirles ahí que me recordó él siempre me tenía en la memoria ah mira la hijita de Vargas y siempre que me veía me decía eres teresa me decía y me tocaba la cabeza y me decía pero como cambian y esa fue también la última frase que me había dicho pero en los tantos seminarios conversaciones que he participado lo he conocido y admirado leyendo sus obras escuchando de él porque no tuve él yo no llegué a viajar con él lo conocí lo escuché de él en la época que junto con mi padre hicieron el relevamiento de comunidades que quedaban en el área de Itaipú y luego ya lo conocí en otros aspectos hoy quiero hablar un poquito de algo que él escribió y muchas veces hablaba la mujer guaraní la mujer guaraní cuidadora del fuego la mujer guaraní que planta la chacra la mujer guaraní que cuida a sus hijos siempre fue para mí algo maravilloso ver a la madrugada cuando los niños se levantaban se acurrucaban en el brazo de la madre y la madre sacaba de entre la ceniza la batata el maíz o daba el pecho al niño mientras conversábamos tomábamos mate ningún niño se alteraba todos se ubicaban y desayunaban siempre me llamó la atención siempre admiré y he relacionado mucho a la mujer guaraní con la mujer paraguaya de aquellos años anteriores en ambos casos van cambiando las cosas las mujeres guaraní han cambiado en cierto modo pero no en la esencia entre los mudá guaraní las mudá guaraní cuando yo conocí no participaban de la tibuazú solo quedaban hacia atrás verdad dando de mamar al niño y cuidando a los niños y de vez en cuando expresándole en voz alta al marido a su hombre en que habían quedado porque recuerdo esto sobre la mujer guaraní porque quiero relacionar con la época de hoy en día porque la mujer guaraní así como la mujer paraguaya está sufriendo estamos sufriendo mucho con los desalojos ya no es que nunca no hubo desalojo en todas las épocas han sido desplazados se habla de migración a la ciudad nunca ha sido una migración para una migración la gente se prepara para una migración se habla para una migración se organiza hoy en día son desplazados hacia las ciudades y en las en los últimos meses en las últimas semanas en nuestro país han sido desalojos violentos las mujeres han llorado las mujeres han cantado rezado pero hoy están en pie de guerra que es lo importante toda la semana pasada el fin de semana se han estado reuniendo las mujeres se están viendo cómo van a actuar en esta situación y están dispuestas a lo que sea para recuperar lo que es propio de ellas ese espacio del fuego ese lugar donde recibían a todos a quienes aceptaban como parte de Oretataltupehuá Abey de Oretataltupehuá Abey tener la posibilidad de decir eso mantener ese fuego ardiendo como una clara demostración de no vamos a desaparecer están arrasando con todo lo nuestro arrasan con nuestras casas arrasan con nuestros cultivos dañan el agua todo termina arrasan con los tapepoí pero de nosotros no se van a perder esos senderos es así como se están expresando y en la definición que hace Meliá uno encuentra a esa mujer guaraní que ha sido siempre valiente con temple con coraje para mantener su espacio para criar sus niños y aunque los últimos años se ha dicho que todo está pervertido que todo está dañado que la cultura no existe no es así las mujeres guaraní lo están demostrando y quienes hablan de araganes quienes hablan de no sirven para nada ni aunque construyan miles de semáforos en donde pelear por un territorio van a lograr construir su nido ecológico aunque sean la esquina donde hay un semáforo van a lograr un pequeño bosque un pequeño espacio donde prender su fuego y donde van a seguir con sus niños donde van a seguir criando sus hijos y donde van a seguir manteniendo ese fuego sagrado que nunca se termina y van a volver a encontrar el tape podi van a saber cómo volver a sus espacios y no solo en Paraguay en Brasil Argentina en Latinoamérica los gobiernos estos gobiernos de extrema derecha estos gobiernos que consagran a la soja al veneno van a saber que la mujer guaraní va a sobrevivir y va a lograr sostener a sus hombres va a lograr ser la columna vertebral siempre de la familia de la casa de la sociedad guaraní y en la descripción que hace Meliá encontramos bastante sobre esto al decir al hacer entender que la economía guaraní siempre ha sido sostenida por la mujer es la mujer la que cuida lo que se tiene es la mujer la que distribuye lo que se tiene y es lo que yo quisiera expresar y en eso incluyo a las mujeres campesinas paraguayas que también están en esa lucha que también están siendo arrasadas y lo más grave arrasadas bajo un supuesto estado de derecho en un país de muy poca población en un país con una legislación magnífica en un país donde todos podríamos tener ese espacio y no la lucha en el semáforo por ser limpia vidrio por pidear como dicen ellos por vender unas frutas y por tener en esa vereda en ese asfalto caliente a los niños a las mujeres tratando de sobrevivir con con lo que las mujeres guaraní han formado este paraguay estoy segura que no van a perder el sendero no van a lograr que no encuentren el camino si lo han encontrado si han tenido siempre ese camino ese lugar ese tapeco y por donde caminar en más de 500 años en estas circunstancias ahí van a estar y van a ir adelante y todos reconozco aquí a muchas personas somos muchos y me incluyo lo que años y años hemos acompañado estoy segura que ahora no nos van a milanar y ahora no estaremos caminando por delante no estaremos golpeando puertas en nombre de ellos estamos al lado porque ya han logrado penetrar en ese mundo no indígena de leyes de elementos desconocidos para ellos ya están y hemos sido muchos incluimos a la iglesia incluimos a las organizaciones de la sociedad civil incluimos a personas que a pesar de que hemos perdido de que ya se han ido valiosísimas personas y me permito nombrar en primer lugar a mi padre me permito nombrar a la querida y estimada Paz Grumber y me permito también nombrar a alguien con quien yo aprendí bastante y ya no está Rubén Almeida y no puedo dejar de nombrar a mi gran maestra Beate Lenor y también a Jorge Grumber cuando comencé para todas era ay mira qué linda la hijita de barbas pero de que me fui me fui y recorrí aprendí mucho y por sobre todo tomé conciencia una azuncena 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 de pura sepa y entonces que le debemos también al Paimelial al Paimelial le debemos esa descripción de la mujer guaraní y por sobre todo lo que siempre nos decía escuchen 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 la la gente ahí al lado del fuego y entonces van a saber que quieren y si algo quieren hacer primero sepan que quieren ellos y aquí estoy quizás con muchas décadas arrastrando pero ese es el pensamiento que quiero dejarles las mujeres guaraní no se rinden los guaraní no se rinden no creo que haya un pueblo que hoy en día un pueblo indígena que no sepa dónde está el camino y que permita que su tape po y se pierda es un gusto estar entre todos ustedes y es lo que tengo que decir muchísimas gracias buenas tardes muchas gracias de paraguay tiene todavía sabel lino y estás también gloria pero maría indés que precisa salir un poco antes entonces vamos a pasar primero a maría indés y después seguimos con paraguay ¿está bien? perdón rosa yo por cuestiones particulares que vos en parte conoces necesito volver así que cuando puedas darme dos minutos huyo luego sí está bien ¿puedo hablar? pode falar boa tarde agradeço muito estar dentro dessa homenagem o professor meliá eu vou apenas reproduzir sem claro seu jeito intenso de falar alguns trechos de um depoimento autorizado que ele concedeu em assunción em maio de 2009 para para um projeto do CTI em parceria com CEDEM e a UNESP Universidade Estadual Paulista que era os Guarani lembrar e as políticas públicas de educação escolar indígena e pareceu desabafo de alguém totalmente envolvido com a língua guarani e também com a questão da educação escolar indígena qual se dedicou teoricamente profetizando os vários infortunos pelos quais as escolas indígenas passariam é um depoimento de 2009 eu vou citar apenas alguns trechos que revelam em parte toda essa questão quando se anunciava a educação escolar indígena o que se anunciava era uma crônica da escola crônica que virou uma tragédia ou seja tudo que de ruim que se estava pensando e muito pouco de bom que se esperava da escola aconteceu a escola indígena como aliás a nossa escola é uma prótese ela primeiro tira o dente de você e depois coloca um outro dente o que parece mais bonito muitas vezes mais uniforme mas que não deixa de ser uma prótese não são mais os seus dentes daí você pode partir para todos os tipos de metáforas como a escola é uma prótese a escola é uma máscara a escola é um disfarce a escola é um veneno etc etc e por que o grande problema não é a escola indígena o grande problema é a nossa escola a nossa escola é a escola de uma sociedade que renunciou ao próprio protagonismo então a nossa escola é uma escola que não está nas mãos do povo que não está nas mãos da sociedade está sim nas mãos de uma elite da sociedade que faz a própria escola para ela então esse é o grande problema da educação grande parte disso já foi criticado mas as críticas nunca foram superadas e tudo vai continuamente com as novas modas que depois de três ou quatro anos de se pagar somas imensas aos estados para estar na moda você descobre que essa moda não serve para nada por exemplo uma revista lançou sua última edição educação e novas tecnologias essas novas tecnologias servem para que no Paraguai por uma parte não solucionou o problema das duas línguas não quero falar do bilinguismo que é outra coisa por outra parte crianças de seis sete anos por dependência dizem vou para a escola e são jogadas numa escola que não fala a língua própria deles e o Paraguai que é o tesouro da energia elétrica está sem energia elétrica ainda na maior parte do país então uma tecnologia que depende da eletricidade que depende desses computadores especiais que agora trazem por aí mas trazem mil dois mil não sei quantos computadores mas também não é para todos esses computadores que os próprios professores mal que mal sabem manipular que depois se estragam então toda uma série de problemas que quem introduziu a tecnologia já sabia mas que no entanto não vai solucionar então há uma série de problemas que naturalmente as pessoas mais conscientes das sociedades indígenas percebem mas eles estão completamente desvalorizados são determinados líderes mais velhos da sua comunidade mas o que fazer porque são os próprios filhos desses líderes que fizeram a escola aprender umas coisas que são completamente inúteis mas são os únicos que sabem e bem ele vai ganhar posto de professor e vai ter aquele salário que são a única entrada de renda da aldeia está tudo misturado e aí o que ele vai fazer se ele também não sabe muito bem o que fazer então em primeiro lugar é praticamente quase impossível não é impossível mas na sua forma atual é raro que surja uma escola indígena primeiro porque a escola como já disse antes é uma prótese e esses povos sempre tiveram um sistema educativo que fez que entre eles saia um bom chabante saia um bom bororo saia um bom guarani então nessa nova escola nós não sabemos o que vai sair porque nem nós sabemos o que é um bom brasileiro ou o que é um bom paraguaio muito menos o que é um bom americano o que é um bom americano uma pessoa que sabe jogar bomba no Iraque ou no Afeganistão hoje mataram mais quantos civis mais 300 em represária por quê? porque os afegãos mataram não sei quantos policiais então que poder de educação é esse? dito isto eu me pergunto o que poderia ser do protagonismo que sempre foi o protagonismo da educação em uma aldeia porque houve um protagonismo na aldeia aquele povo teve um protagonismo de educação na sua aldeia e que agora está desfeito não estão tendo a própria rédea as rédeas na mão provavelmente já houveram modificações eu mesmo durante o século passado vi transformações mas nas quais eles eram os protagonistas então nessa falta nessa falta de protagonismo vem pessoas falarem que poderia ser indígena uma escola que fala a própria língua bom e aí aquela pergunta é indígena a língua da escola indígena? mesmo a língua indígena da escola indígena é indígena? por quê? pode ser em grande parte no ocidente onde temos na escrita a marca da própria identidade isso nós temos que reconhecer ou seja eu pessoalmente passo oito horas aí no computador escrevendo mas pode-se dizer que a escrita hoje faz parte da identidade da história do ocidente e nós fazemos de conta que isso pode acontecer com os povos indígenas isso pode acontecer mas aí teria que se saber quais são quais estratégias vão ter esses próprios povos que são ágrafos e que vão ser povos letrados aliás mesmo a palavra ágrafa é problemática já eles não são ágrafos mas são muitas outras coisas muito melhores ou seja escrever não é um grande descobrimento da sociedade do conhecimento etc e com todos esses problemas a escola indígena é praticamente a colocação de um prédio quando uma coisa sempre foi feita nas sociedades indígenas onde o educador é desde o colega da criança até o avô ou avó qualquer um que está passando no pátio da aldeia por exemplo o menininho que se afogou foi porque os pais se descuidaram não ele se afogou porque a comunidade se descuidou é a comunidade que cuida para que o menininho de dois ou três anos não se afogue às vezes culpam a mãe mas não exclusivamente não é assim os pais não são responsáveis por tudo então isso é um conceito de educação completamente diferente e eu não sou o melhor para falar de educação nem sequer da indígena bom a língua é transmitida intensamente de muitos modos no dia a dia da educação indígena não escutar não dançar e depois a perfuração dos lábios também não é brincadeira isso é educação se diz então por que não vamos levar os velhos para a sala de aula isso é como se você me levasse eu que sou o padre a pregar numa boate numa boate de estribetis aí para fazer bem a essa boate o dono que é católico e tal então entre o estribetis e outro vem o padre fazer a pregação então essa é a figura do oporayvé do cantor que vai na sala de aula da escola indígena eles se sentem humilhados as crianças não sabem por que ele vem as mesmas crianças que vão escutá-lo com todo o silêncio na casa de reza na sala na sala de aula não sabem para que ele vem a história que ele conta para uma criança que já está deformada intelectualmente torna o que é mítico e lendário e menos que lendário fica como um comique um comique uma historieta enfim a escola tem que ter seu próprio protagonismo e não é um protagonismo escolar é um protagonismo político político que quer dizer futuro mas futuro do próprio povo não sei se já acabou meu tempo teria mais uma uma pequena frase posso falar em que ele fala que de fato isso é um pouco do que eu penso de alguns problemas isso vai ser superado quando os próprios índios foram os próprios literatos ou seja quando eles fizerem aquela criatividade da literatura do texto quando eles foram os próprios historiadores os próprios políticos da educação parece que isso deveria ser porque isso também é um direito de que nós também lutamos para a nossa sociedade não sermos manipulados pelo governo e para que nós do povo sejamos protagonistas de uma educação democrática e não simplesmente de uma educação que seja feita para alguns isso isso vai implorar muito bom esses trechos é de um depoimento que acho que não foi muito divulgado por isso eu quis trazer um assunto bem específico sobre a questão da escola indígena que embora isso tenha sido gravado coletado há um tempo eu acho que ainda muito a se refletir em cima disso né então assim difundindo aqui para que a gente possa pensar juntos quer dizer que os próprios guarani e os próprios povos indígenas possam pensar sobre esse destino então é isso agradeço muito obrigada muito feliz de estar aqui apesar de sei lá alguma tristeza também por tudo uma boa dia Beth obrigada Maria Inês então passamos para o Vasco que tem mesmo essa situação né delicada que o filho está doente né que a gente já deseja melhoras com a recuperação pode falar Vasco bem obrigado Boas tardes a todos como a única língua que nos une de alguma maneira sim nós quisimos fazer nosso reconhecimento ao tempo colmeia hace como 20 anos ou 25 20 25 de anos o conheci pouco tempo depois o conheci a Servil e bueno de então para cá eu tive a oportunidade de estar muitíssimo com ele e talvez no último tempo o passamos na maestria da qual mis companheiras também participaram e que foi o que nos foi dando o que nos foi deixando o que pudo sembrar em gente que já venia com ideias próprias e com necessidades próprias de conhecimento e outro disse que sintetizar me dia e minha vida eu acho que usaria duas frases uma que recuerdo foi quando começamos a pelear um lugar na zona da reserva de bióxpera de la botí e o país dijo sin monte no hay um deá e sin um deá no hay monte o sea foi claríssima a visión sobre o indígena e muito tempo depois talvez uma das últimas vezes que estive com ele outra das frases que me parece bandera de lucha foi quando ele nos disse na reunião junto com o governador da província de Misiones na oportunidade de se entregara o título do doctor honoris causa da Universidade Nacional de Misiones que dijo todo título de propriedade que não este em mãos indígenas é imoral e Brasil sabe e Paraguai sabe e Argentina sabe é uma realidade temos chegado a moralizar o avanço sobre tierras indígenas ou seja considerar como está bem e formar leis que permitem esse avanço Argentina na parte mundial na parte guaraní está endurecendo seus problemas e o país está sempre presente porque é sido uma permanente fonte de ilustración mais do que deixou em seus livros que por suerte foram muitos e são muitos tive a oportunidade de acompanhar dois de seus livros em no último estar também aqui coisa que me causou muita gracia quando vi esa foto mas mais mais além de tudo isso nos produjo sempre muita alegria trabalhar com ele um tipo que nos lugares e nos momentos mais duros sempre tinha como sacar uma sonrisa e como demonstrarnos que na luta há alegria que tem que haver alegria na luta e pensar e creer no futuro e que há um futuro com direitos indígenas isso é um pouco o que eu senti e o que foi depois verlo na sua qualidade de docente do que significa a palavra docente estar formando gente de estar planteando na facultade na maestria na maestria de cultura guaraní jesuística que les cuento primeiro se chamou maestria na cultura jesuística guaraní e o país na primeira versão les dijo no muchachos aqui é um erro isto é uma cultura guaraní jesuística e não jesuística guaraní e uma das vezes que estive com ele para preparar um trabalho de especialização me disse os jesuístas eram colonizadores e bom quem com mais direito que ele para dizer por isso queria mostrar e eu invito a meus dois companheiros a que se junten um cachito mais e contem elas sua experiência com uma pessoa tão pequena e tão grande como como foi o menino bom eu vou fazer pequeno aporte porque não temos muito tempo sim recordar isto que nos dizia Vasco nós aprendíamos com ele a cultura guaraní mas ele se preocupou muito porque entendíamos e diferenciamos os termos de terra e de propriedade e nossos trabalhos que nos pedimos que fizemos teve que ver com um trabalho em relação a isso que supiéramos quais eram os direitos dos guaraníes que supiéramos as leis que os protegiam supongo eu que para eventualmente nós poder actuar ou poder ajudar eventualmente mas sua preocupação forte era que conheciésse a situação atual na que estábamos preocupados por isso e depois os recordos de ele acompanhando nos em um dezembro em Paraguai recorrendo reducções jesuíticas já estava enfermo e já o sabíamos e a pesar do calor do mediodía em diciembre em Paraguai nos acompanhava tan estoicamente e nos enseñava recién para mim entrando em tema e me dizia no, isto é San Cosme e San Damião não San Cosme e Damião e mi último recuerdo de ele é acompanhando nos de uma maneira muito tierna e muito serena comendo um postre mango debaixo de um árvore de mango é o meu último recuerdo com ele assim a tesouro com muita alegria e recuerdo no é viaja ao país metiéndose no disfraz de aeronauta de viajero no espacio tenho tenho essa foto maravilhoso ver ver aí isto é o museu antropológico arqueológico histórico exacto de da cidade de Posadas creímos que este marco era bueno e bueno presento então a liga sim eu também o conheci para o 2012 2013 em diferentes charlas e sempre me deixava com a boca aberta com todo seu conhecimento e justamente na maestria a isto compartir todo ou um pouco de todo o que sabía com nós porque obviamente muito pouco tempo o tivemos como docente mas o meu recuerdo ou o meu fundamental interés por a maestria justamente começou por conocerlo a ele como docente porque quando vi a lista de docentes que havia ele estava então eu disse eu quero fazer esta maestria porque havia vários grossos da temática e eu quero que ele me dê clases então foi por isso que uma das causas por que entrei a maestria e no este viaje também ele cumplia seus 83 anos se mal não lembro e festejamos 7 de diciembre e festejamos com ele esse cumpleaños e foi re lindo creemos que tem essa parte humana para nós e e igual um abraço que que E aí está, 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 está. E aíO levou a viver mais na… estar fora do contexto, de alguma maneira, mas estar muito melhor na aí, com a gente. E acho que, de alguma maneira, o último material que se logrou transcribir de ele, existe alguns pendentes, mas a que últimamente foi publicada em suas obras, que nos nos fala sobre os diálogos de la língua algo que tanto atesorou e que é todavia materia pendiente em um estado paraguayo em particular onde temos uma legislação e uma educação sistemática que de alguma maneira quer aparentemente ajudar mas enfim isso podemos discutir desde o dia matrimonial nos diz que a história de américa é também a história de suas línguas queremos lamentar quando já estão mortas cuidar quando estão enfermas e celebrar com alegres cantos que cobram sua saúde e são faladas essa é a imitação primordial considerando que em um dos capítulos de seu livro Mundo Guaraní ele segue insistindo com o título de uma colônia inacabada uma colônia inacabada mostra clara de essa colônia inacabada é o sesgo permanente é o sesgo permanente não só a língua mas também a e 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 também a que são expropiados de suas os olhos me refiero a os verdadeiros dueños de os Tecojá e do Tétá que são os guaranhos. Meliá sempre quiso unir essas fronteras nossas que hoje estão unidas através dessa forma virtual. Se bem o Tétá não tinha fronteras, não se pode então hoje falar do Tétá Brasil ou do Tétá Argentina ou do Tétá Paraguai. O Tétá é o grande espaço onde o bom viver, o jopoi, o o miemboê, o miemboê, a palavra se faz vida. E não uma simples razão folclórica como muitas vezes hoje, lastimosamente, também o vemos reducido. Allí sim uma redução nos pode levar a a morte de não só dessa cultura, dessa língua, mas também de nossa própria história. A falar dessa colônia acabada de Meliá e hoje recordando-lhe a ele que está tão vivo entre nós. Em cada... Me imaginé aquela caída de cabalho da primeira hora, porque é muito Meliá isso, que há já passado, porque ele, assim, com seu ser inocente, de maneira de ser com a gente, não teve nenhum problema. Mas também Meliá sorvemos nessas andanças de uma educação guaraní e de uma própria educação guaraní, como, por exemplo, que a pedagogia em nossas tierras não precisamente são provenientes desse conceito original do pedagogia propriamente como palavra, mas de os terequais, de os dueiros da vida que transmitiam e que se encargaram de comunicarnos essa vida mesma que é a educação guaraní. E nesse contexto, para não alargarmos muito, como disse uma companheira, colega, quero permitirme reiterar alguns pequenos versos que lhe havia dedicado aquel 6 de diciembre de 2019, mas está escrito em guaraní. Então, a tradução vai ser para o encuentro do ano que vem. Mas se me permitem, quero dedicar novamente a Imelias estes versos que resumo de alguma maneira para mim, que também trabalhei com ele desde a educación intercultural bilingüe campesina, muito de cerca com ele todo o seu trabalho, e me deixou esta pergunta grande, amada pande, perguntando-me quem é tu neste contexto? Porque sempre quise definirme guaraní, captando-me quizá de que eu falava muito bem do guaraní. E a razão de ser sua primeira grande leção para mim desde o dia é isto. me quedo com esta grande pergunta, amada pande, esta pergunta até hoje resuma forte, cada vez que tomo um lápiz para seguir dirigindo-me com muito respeito aos autênticos dueños de nossa vida, de nossa cultura, e nesse honor quero dedicar novamente estas pequenas rosas a Imelias em guaraní. Bebe para Imelias se ene es poiva apoi do tureje mamore imejabe o ajejauá se angaru wawia e por agoja o seba de jo wajaj seba deve a i puajá que co e yo botavo o ara u ajebo se yo puise angaja a se aguata tan imbora e de ura puse y su pañan de yara o yo peru i pajá u pe o po anga po se tapo in migui jeta is temba ese acano jata mora el juan ete tu pañan de yara guaraní apu te pe dere muera kua jeta is mami um te co ja guaraní andu leje reyat u peká madre muera kua kure ipo ta i te so i kove kua itapia wana nene e kangu kua puma saiba ora putu hume o hay tu po hatá pero y pu hijan hua acoy do kutaba yande u kwer atah hekoyo ya da yukwine e dere jale jubeba de jewi ane ete bah guaraní de kuk u ma ite ware isa etan hua su estepe de apu estepe pa iu jesu a randu u w kwa u w kwe tew y jes a yo a teko ponaná yembo el yo yu hua guaraní ne ewi y vape der a peko an kone minu a teko yoy a un dere embo el kese va jau teba jeta te kundo apu nai upe xarupi reñandu kol rute tem bor a ñ bihwai teina mako an are bebel batema reje xapaitema lva gare sa upe jare ndede ko a yir urema su paja isundie ta orero basta un homenaje a pay meliá un poco resumiendo su vida lo que me tocó vivir con él conocer aspectos también de esa de sabridez de la dictadura que le tocó vivir a él en ese espacio que que bueno para él fue un privilegio como siempre lo dijo en ningún momento resistió contra eso sino más bien fue un privilegio para seguir apoyando para seguir descubriendo y para invitarnos hoy en esto que de alguna manera decía y esa parte sí traduzco para todos nosotros donde hoy la responsabilidad de este encuentro tiene que seguir siendo más a menudo para seguir oyendo para seguir buscando para seguir testizando juntos juntos en pos desde que también la academia nos permita desde nuestros lugares aportar realmente un mundo ideal para esa vida guaraní que él tanto quería que valore y que se le dé la dignidad como corresponde entonces desde Paraguay también uniendo esa denuncia que dos sacerdatos hacían nos unimos también por supuesto en esa voz en este momento tan delicado de apoyar a a los pueblos que en este momento están siendo separados ultrajados desde sus sitios de sus lugares y que aquí tenemos un pedacito de Melías que siga apoyando también la vida de cada uno de ellos y para que esto continúe muchas gracias muchas gracias Eliel que tú y 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 con mucha felicidad a pop y y y y y y y y Nossa, ela não lembra o artigo Ape Iná, não é minha irmã. Chamando Ape Nishimin, um pouquinho de lembrança, quando eu conheci o Meliá, foi em 97, quando comecei a dar aula em uma professora indígena. E lembro da palestra que teve no Congresso da Educação Escolar Indígena aqui no FGD, que me marcou muito. Onde ele fala sobre educação e educação escolar indígena. Na época, tudo era igual para mim, então ele ensinou essa parte da reflexão, o que é educação indígena e educação escolar indígena. Quero dizer com isso que Meliá é uma das grandes referências para nós, dessas gerações de professor, principalmente aqui na região de Mato Grosso do Sul, Brasil. Antes da efetivação da formação dos professores indígena, Guarani, Caiuá, Araverá e Tecorandu. Porque foi uma das grandes referências, em Baretê, para pensar que tipo de educação escolar queremos. Porque na época, na década de 90, final de 90, ainda não se sabia bem o que era educação escolar indígena. Estava na lei, mas não sabia o que era isso. E o movimento dos professores que nasceu naquele momento, que já estava, quer dizer, atuando, ajudou muito nessa reflexão. Lembro do Meliá no encontro dos professores, no Araverá, ajudando na formação dos professores que se formou. Também, na UCDB, importante destacar, na Universidade Católica Dom Bosco, com o professor Brande, também com a Adir. Então, foi um marco muito importante, a presença dele como referência para pensar no campo da educação escolar indígena. Duas coisas, uma delas é pensar um pouco conceitualmente, pensar o que é educação indígena. E por isso que, dentro do movimento Guarani Caiuá, aqui no Estado de Mato do Sul, amadureceu essa ideia dos três eixos, dos currículos, que é o teco, teco-ra e nien. Então, três elementos importantes que também me ajudaram a amadurecer junto, com a reflexão, que depois surgiu como referência principal para formar cursos de formação dos professores indígenas, Araverá e Teco-orandu. Inclusive, são três eixos que orientam. Então, só quero lembrar que a contribuição do Meliá, ela foi uma das grandes referências. Guaranipe, a gente fala de eco-ra, dos grandes, de eco-ra, da nova geração dos professores de hoje. E trazer no campo teórico, refletir com muita fineza, os conhecimentos tradicionais, foi fundamental para a gente se espelhar neles. Trazer, por exemplo, discutir teoricamente, no papel, na academia, o que é teco. No sentido filosófico, no sentido mais refletir, isso, a gente acordou com isso. Os guarani, o jovem acorda com isso, para pensar que o conhecimento tradicionais é importante e é bonito, é igual aos filósofos europeus também, filósofos das academias. Então, a maneira que Meliá discutia sobre teco, ni-en, teco-ra, tecombo-e, que são a escola, a educação, então, isso abria caminho para como fazer pesquisa com os mais velhos, pesquisa, dialogar com os mais velhos. Ni-mongueta-mi, tu-di-an-di-ad, ni-and-eru, ni-and-e-sinde. Então, a contribuição do Meliá, politicamente, teoricamente, ele marcou grandemente a vida das novas gerações, dos professores, que hoje estão nas escolas indígenas, na aldeia, estão assumindo novas lideranças, e hoje Meliá se multiplica em muitos. Nós estamos aqui, somos resultado disso. Muitos professores continuam a caminhada da luta, da reflexão e cada vez mais. de aputar, de pé, sem, ficamos sem referência a princípio, né, mas temos que retomar, né, dar continuidade dessa caminhada trilhada já pelo Meliá, pela sua importância fundamental para o povo Guarani-Caiuá. Um pouquinho, a gente foi acompanhando também, para pensar criticamente o papel do professor indígena, da escola indígena, academia, universidade e a defesa do tecorá, a defesa da luta do direito das mulheres, como foi falado, dos mais velhos, do tecorá, né. Então, é fundamental relembrar isso, que a nossa, o Meliá se multiplica como semente, né. Temitantxa raenimo retá, com Angari. O pé é importante entender, porém, em Angari e TV, temitantxa, temitana ansa retá, com Angali, Meliá, com o tecorá, Guasú, com o Guarani, com o Brasil, po., então. Ou seja, em português, o meliá se multiplica como uma semente No Brasil, aqui na América do Sul, em outros países E agora, cabe a nós, grupos, pesquisadores, professores, companheiros De dar continuidade desse processo Uma das coisas que ficou muito marcada É a forma que o meliá refletia no meio de nós, indígena Com palavras simples, mais profundas Sobre o nosso conceito tradicionais E trazia no mundo da escrita com muita didática Então, isso marcou muito a gente como indígena Guarani Kaiowá Aqui no Brasil E que, anteriormente, a gente considerava Considera ainda, até hoje, como grande esteio Como grande referência de Coraguaçu Nós temos que dar continuidade desse caminhada Da maneira A memória do meliá está nesse momento Eu vi os companheiros, parceiros, amigos Os professores que estão tudo aqui Judite, eu vi a Marta O pessoal aí, né? Elizabeth, a Rosa, tudo Então, essa unidade Tem que continuar Acho que a pauta Guarani A temática Guarani É fundamental É a que une O elemento Que tem que Que faz a gente ficar junto Porque, cada vez mais O desmonte Por exemplo, aqui no Brasil Sobre a educação escolar indígena É grande A luta indígena É muito mais desafiador Hoje em dia Esse governo atual Do Bolsonaro Que está aí destruindo a escola indígena Aqui no FGD A gente está passando Com uma dificuldade De corte de recurso Na universidade pública Que reflete diretamente Na formação E na escola indígena Então, é o momento Relembrar Trazer a memória Como força A potência Mas temos que também Sempre dar continuidade Dar uma fortalecida Na luta Dos Guarani Caiuá E Guarani De uma forma geral Para manutenção Fortalecimento Do Teco 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 Marangatu Esse é o principal Que é o O alicerce Do modo de ser Dos Guarani Né? Quem andere coetê Essa é a luta Né? Quem andere coetê É que reflete No Tecoá De apoio a Tecoá Então É isso Essa palavra Espero que Contribuir Nesse momento De reflexão Atene Membá Nenhe Deve Agudê Vete Marmã Entende Minha Decaro Estou O Pai Teco Medici Nenhe Em Em Pem Bom dia Eliel Lauriene Levantou a mão Mas gostaria De passar O Teodoro Que também Está com dificuldade Na internet Que eu estou Nenhe Boa E vou Minha Deve Teodoro Buenas tardes Boa tarde Boa tarde Buenas tardes Boa tarde A todos Com certeza Companheiros Né Duba Companheiros E companheiras Professores Com certeza Nesse momento Também Se reúne Mestre Igual como Nossa Lembrança Ameliar Com certeza Considerado Mestre Do tempo Que ele Ele Participava De todos O movimento Educacional Movimento De direito A todos Direitos iguais A todos Com certeza Gostaria Gostaria De agradecer O convite Do Gloves Ele me Passou Convite Perguntou Para mim Se eu posso Participar Essa reunião Essa reunião É tão importante Histórico E marcante Sabe Com certeza Agora Companheiro Eu não sei O nome Eu não sei o nome Quem Ele Estava Falando Eu Estava Na correria Aqui Também Na minha Escola E E até Fiquei Se reunindo Se reunindo Nesse Momento Eu sou Teodoro Tupan Alves Sou Professor Aqui Da aldeia Itamarã Da escola Aranjuporã Município De Diamante Do Oeste Paraná Eu estava Ouvindo A fala Do Companheiro Professor Ali De Mato Grosso Do Sul Eu acho Que Falando Da Do Araverá Um Grupo Que Se organizava Para Capacitação Dos professores Que Vão Começar A luta Pela educação Diferenciada Eu me lembro Em 86 85 86 Esse ano Mais ou menos Eu Fui escolhido Para assumir Uma sala De aula Na língua Materna Aldeia Chamada Coi Município De São Miguel Do Iguaçu Da qual Fui convidado Para eu Participar Uma Uma capacitação Programa De capacitação Em Mato Grosso Do Sul Em Dourados Onde eu Tive Onde eu tive Oportunidade De conhecer O Nosso Mestre Meliá Eu Eu Tinha 18 anos Na época Que eu Comecei Recém Comecei A Querer Assumir Compromisso Que Tão Valiosa Até Hoje Na Minha Comunidade Desde Aquela Época Até Hoje Eu Estou Ainda Na Sala De aula Ensinando Criança Animando Criança A Viver A Sua Própria Vida Que Você Tem Que Viver A Sua Própria Vida Mas Outra Pessoa Vai Estar No Seu Lado No Dia A Dia Que O Professor Que A Família Que O Pai Que A Mãe Sabe Vai Estar Dando Suporte Apoio Sabe Enquanto Alimentação Sabe Tudo Parte Cultural Parte Da dança Parte Da música Parte Sabe Então Isso Foi Uma Uma Coisa Que Parece Que Ele 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 Tem Assim Energia Muito Positiva Para Pessoa Para Liderança Para Professores Indígenas Principalmente E Eu Aquela Fala Dela Aquela Conversa Dela Passando Para Para A pessoa Assim Ele 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 Muito Calmo Ele Muito Sabe Ele Tem Paciência Até Para Falar Até Para Para Ele Voltar Explicar Se A gente Sentar E Conversar Fala Assim Meliá Professor Meliá Eu Eu Consegui Entender Eu Não Sei Porque Ele Fala Espanhol Também Ele Ele Guarani Ele 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 Mistura Bastante Sabe E Se A gente Não Prestar Bem Atenção Ele Passa Um Pouco Sabe Mas Isso Não quer dizer Que ele Não Está Conseguindo Explicar Mas A gente Procura Ele Sabe Eu 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 Me lembro Depois Da palestra Dele Numa Numa Programa De capacitação Eu tive Ele Ele Estava Um dia Dando palestra E ele Rapidamente Ele já Saiu Foi Para Foi Para Foi Para Mambai Mambai Aldeia Mambai Me lembro Mais ou menos Nessa época Aí Ele Estava Indo Acompanhar Uma reunião De liderança Casquique Desde aquela época Já começava Atiguassu Eu me lembro Atiguassu Quando Acho que Partindo Desse Atiguassu Também O professor Começava A se organizar No Atiguassu Ele 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 Trabalhava Assim Ele Ele não tem Ele não fala Assim Eu não faço Parte Do Atiguassu Da liderança Eu não faço Parte Organização Dos professores Ele É uma pessoa Que Ele participa De tudo Um pouquinho De cada Coisa Sabe Eu tenho que Estar lá Eu fui convidado Eu tenho que estar lá Sabe Então Então O papel dele É compartilhar E levar Informações E Para ele Para ele também Isso é importante Com certeza Sabe Na nossa vida A gente Só vai aprendendo Só vai aprendendo Sabe Ele fala também Isso Sabe Ele fala também Eu sempre Eu sempre vou Aprendendo Quando Eu fico Na aldeia Na aldeia Dourado Acho que A aldeia Em dourado Tem o bororo E Não sei se Tem o Guaraní Caiova também Tem aldeia Eu não sei Como que está Agora Mas eu me lembro Essa aldeia É muito grande Aí ele sempre falava Eu vejo a criança Correndo Independente De ter Situações Que vem Sem problema Tem Tem situações Que vem atacando Cada vez mais Mas a criança Parece que Ele Ele sempre vive Sentindo a sua liberdade Própria A sua liberdade Própria E Seu lazer Onde ele pertence A criança Indígena Se sente Dessa forma Ele sempre fala E hoje Hoje Enquanto Essa Essa experiência Que eu consegui Adquirir Através do professor Meliá Eu também consigo Trazer Essa Essa fala É Falando Da Da aldeia A gente não fala Só A escola Ou a farmácia Ou moradia A gente fala A aldeia É um lugar Onde tem lazer Pelo menos Pelo menos Para ter Uma Uma Liberdade Pequena liberdade Depois das crianças Estudarem Depois de ir para a escola Volta para a sua casa Aquele ar Aquele ar Sabe Olha para mim aqui Sabe Tudo isso Sabe É um A criança Você leva a criança A se adaptar Sabe Mas lá fora Ele tem A sua própria liberdade Ele pode falar Ele pode falar A sua língua Ele pode falar Se expressar Independente Se é diferente Ou não Sabe A sua língua Ele A língua guaraní Ela tem que Circular no meio Da Da família No meio Da Da comunidade No meio Do Do ambiente Que a criança Está Então E muitas vezes Na sala de aula Eu enquanto professor Eu me sinto assim Até eu enquanto guarani Professor guarani Eu tenho que Falar para a criança Assim Senta Senta Fica quieto Eu estou falando Sabe Então Essa Essa não é Não é Parece que eu tenho A A Autoridade A mais Lógico Que Eu sou Eu enquanto professor Tenho que Sabe Fazer a criança Me ouvir E lá fora Na Na casa De reza Na Na minha No núcleo De família As crianças Conversam Entre eles Ele tem que Contar sua história Oralmente Então Hoje Eu Eu aprendi Também Eu Conversando Mais com a Criança A respeito Da 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 Sua própria História Do dia a dia Eu consigo Trazer a criança Gostar De estar vindo No outro dia Eu me lembro Uma frase Que o professor Melia Falou assim Na palestra Ele falou assim Você É que tem que Trazer a sua Amizade Com a criança Não a criança Levar Para a amizade Dele Você tem que trazer A sua amizade Você faz a troca De amizade Não é Não é Que você Ah Eu quero a criança Eu quero que a criança Você me goste Ah Tem que gostar De mim Não Você Com o passar do tempo Você consegue Garantir Para a criança Aquela segurança Sabe Aquela segurança Que a criança Precisa ter Sabe Por que Que a criança De quatro aninhos Hoje Na educação infantil Ele Ele Entrou na porta Já começa a chorar Porque Não é Ele Vindo na sala De aula É diferente Até mesmo A casa Ficar olhando Sabe Sabe Primeira vez Vindo na sala De aula Ficar olhando Sabe É diferente Ele Vai estar Num ambiente Diferente Sabe Então É Eu tenho que puxar A criança Falar assim Vem aqui Aqui É bonito Olha aqui Tem televisão Tem computador Tem Sabe Aqui tem desenho Sabe Vem aqui Vão Vão Me acompanha Aqui Vem aqui Sabe Essa paciência Ela é Primeiro lugar Antes mesmo Da oralidade Porque A oralidade É muito importante Você conversar Bastante com a criança Porque a partir daí Você vai A criança vai se sentir Confiança Segurança E vai conversar com você A primeira palavra É que a criança Vai te perguntar Você vai falar assim É Aqui É que você Trabalha Já Já tem Já tem várias Crianças Que perguntam É aqui mesmo Que você vem Trabalhar todo dia É É aqui mesmo Aí você começa a explorar Explorar Sabe Ah Você vai gostar Você vai Ficar comigo aqui Sabe Depois Depois a gente Volta Para 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 Minha Casa Sabe Meio dia A partir da tarde Sabe E eu vou conversando Sabe Porque oralidade Em primeiro lugar Porque a criança Vai estar se dialogando Com você A criança Vai estar pegando O ritmo Vai te acompanhar Você vai acompanhar Porque Não adianta você Querer atropelar Querer falar alto Gritar mais Do que Autofalante Que a criança Vai se assustar Principalmente A criança pequena Sabe E o sistema Guarani Não é assim Sabe O sistema Guarani Lá na casa Lá na família No núcleo De família A criança Se reúne ali Tomando chimarrão De repente Essa hora Tomando tererê Com esse calorão Que está Sabe Conversando Sem grito Parece que não está Ninguém mais Está se reunindo Então A fala Abaixo de fala Não quer dizer Que você não está Conseguindo passar A informação Se comunicar Com a pessoa Muitas vezes A pessoa Grita Para todo mundo Ouvir Achando que Sabe Achando que Todo mundo É surto Sabe Então Muitas vezes A criança Já começa Sabe Se assustar Porque na cultura Guarani Também A criança É muito fácil Se assustar Isso na cultura Guarani Eu aprendi Eu aprendi Na casa De reza Eu não aprendi Isso na escola Eu aprendi Na casa De reza Participando Por isso Professores Ou professora Profissionais É importante Professores Professoras Indígenas Profissionais Indígenas É muito importante Participação Na sua aldeia Na casa De reza Na comunidade Na comunidade Nas discussões Na Nas ideias Na Na opinião Tudo é para melhoria Sabe E hoje está bom Amanhã Pode ser melhor É assim que O professor tem que estar Junto com a liderança Junto com a comunidade Junto com a sua família Junto com Saúde Junto com Pessoa que trabalha Com associação Também Porque cada Comunidade tem Sua associação Comunitária Onde Onde tem a decisão A sua decisão Como que tem que ser feita Associação Comunitária Também Ele tem Dever De estar Zelando a sua comunidade Zelando O seu funcionário Digo assim Associação Responsável Pela Pela Toda A organização Que vem ali Parte da agricultura Parte cultural Parte Educacional Parte social Então Eu Eu sou professor Guarani Eu trabalho Com Língua Língua materna Uma educação infantil Quatro anos E eu trabalho Também com Terceiro ano Da Ensinando a língua Guarani Então Trabalho Na alfabetização Eu trabalho Também na A escrita No terceiro ano Ali já Trabalho a escrita E no 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 quatro aninho Na educação infantil Eu trabalho Parte Oralidade Parte A conversa Algum momento Uma atividade Que fala um pouco Da 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 Do ambiente Que a gente Está sentindo Que nesse momento A gente precisa Abrir um Ar acondicionado Então A gente A gente fala Também O ar acondicionado Lá fora Já tem E aqui a gente Precisa O ar gelado As crianças Sofre Também na sala De aula Com esse Tempo Então A gente Lá fora A A conversa Lá fora Embaixo de um Árvore Educação Também Não tira Sabe Não é A sala Que ensina O que ensina É a É a Convivência E a Convivência E a vida Você Tanto Embaixo de um Árvore Você Conversando Sobre a educação É a escola Também Também Então Essa Muitas vezes Muitas vezes Ninguém Vai entender Que nem Uma vez O professor Meza Fala assim Eu já passei Alguém Alguém já Alguém já Falou pra mim Que Isso não é Não é Que não interessa Aqui na Na sociedade Mas Pro Meliá Interessava muito Porque ele Aprendeu Ele conviveu Com a Comunidade Indígena Ele Participa Na cerimônia Participa Na dança Ele vai Ele gosta Quando a gente Faz O que a gente Gosta O que a gente Está sentindo A nossa Felicidade Muito obrigado Pessoa Sabe A minha fala É por aí Eu falei muito Já Eu poderia falar Muito mais Mas é Eu tenho Um tempo curto Sabe Tanto pra mim Tanto pra vocês Também Eu preciso voltar Pra sala de aula Sabe Mas eu fico feliz Eu fico feliz Também de ter Ter oportunidade De falar um pouco Do professor Que hoje Estamos Homenageando Ele Lembrando dele Sabe Trazendo A lembrança E repassando Pra ele Vamos pedir Pra Nyanderu Pedir pra ele Também Pra que Abençoe Nosso trabalho Pra que Próximo 2022 Seja Melhor Pra nós De todas As coisas Que a gente Passou Durante a pandemia Que Estamos ali Passando Essa dificuldade Ali Tentando Se adaptar Com essa Problemática Toda Que a pandemia Trouxe Pra nós No nosso meio Ainda bem Que Pessoa Que tenha Fé Em Nyanderu Que tenha Aquela Bom coração Estão aí E Vão pedir Pro Nyanderu E também Pro Mestre Meliatra 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 Também Ajuda Nós A Ter mais Sabedoria Cada vez Mais Eu estou Encerrando Essa semana Eu sou Eu Eu sou Formador Dos saberes Indígenas Aqui Da Minha Aldeia E eu estou Encerrando Essa Atividade Essa semana Eu tenho que entregar Ainda Essa semana E sucesso Pra nós Sabe É Isso que a gente Quer O que interessa Daqui pra frente É A gente Passar o nosso Conhecimento Que a gente Adquire pelo Professor Meliatra A ver Teodoro Tupa Jorge Servín Queria Hablar Algo Poquito Olá Rosa Eu creo Que hay que Dejar A los Que nos Hablaron Todavia Porque Queremos Escuchar La grumbre A Marta A vos Estamos Ansiosos Aqui Solo queria Decir Que Gloria Manda Muchos Saludos Gloria Capini Está En Terreno Hacendo Una Investigación Solo Eso Para Ganar Tiempo Disculpe Marta Eu? Sim Pode ser Pode ser Bom Muito bom Estar aqui Junto Eu estava Assim Ainda Me deleitando Com o que O Teodoro Falou E todos Os outros Que falaram Antes As outras Que falaram Antes Que a Tereza Falou Das Mulheres Guarani Então assim Muita gratidão De estar aqui E compartilhando Com todas E todos Essas Memórias Essas Recordações Dando corda No coração Recordação Para A gente Ter O Meliá Aqui Multiplicado Que nem Semente Que nem O Eliel Falou Eu gostei Muito Que o Eliel Falou Eu acho Que é isso De repente Ele está Aqui Porque Ele se Multiplicou Mesmo E aí E todos Nós Temos Algum Pedacinho Dele Para mim O que ficou O que eu queria Trazer Aqui Eu conheci O Meliá Em 1977 78 E tive Esse privilégio De conviver Com ele Até Há pouco E Cada vez Que a gente Se encontrava Era uma Uma alegria E E assim Começando A minha fala Pelo fim Eu tinha pensado Em falar uma coisa No fim Mas agora Eu vou falar No começo Porque era uma coisa Que a paz Grumberg Também falava Quando a gente Se encontrava Nas últimas vezes Principalmente Em Maria Langensdor A gente Tinha Horas Momentos De conversas Muito Muito Profundas E O Meliá Falava muito Na importância E no cuidado Com a palavra A palavra É a expressão Da Da nossa mente Do nosso raciocínio E Ela é também A expressão Do nosso coração Do nosso sentimento Do nosso corpo A nossa sabedoria Ela nunca é uma sabedoria Só Racional E a palavra Ela tem poder A palavra É muito importante É preciso cuidar Da palavra É preciso cuidar Com As palavras Um cuidado Grande com as palavras Em todas E Qualquer língua Né A palavra Pode ser reza A palavra Pode ser Um elogio Como O professor Teodoro Estava falando Né Da Se fala Gritando Assusta as crianças Então Esse cuidado Com a palavra E essa conexão É Da alma E da mente Com a palavra É pra mim A grande lição Que o Meliá Me deixa Ele Quando a gente Estava fazendo A O capítulo Da educação Indígena Na constituição De 1988 Estávamos Nós Um grupinho De quatro Cinco pessoas E o Meliá Em pé Andando Falando Ditando Pra nós As palavras Desse que ficou O artigo 26 Da constituição Ele tinha Um cuidado Com a palavra E um cuidado Na hora De falar Que eu acho Que a gente Tem que Desenvolver Ampliar Fazer Ressoar E E trabalhar No que ele Dizia Muitas vezes Que eram As brechas As frestas Então acho Que nesse momento Aqui no Brasil E também No Paraguai Mesmo Um momento Que os dois países Estamos vivendo Tempos tão difíceis Eu fico lembrando Muito dessas frestas Trabalhar Nessas frestas E ampliar A nossa palavra Fazer ecoar A nossa palavra Uma coisa que Era sempre Muito importante É a solidariedade Então a solidariedade Ela tem Um peso Muito grande Quando ela Transpõe Fronteiras De povos De culturas De maneiras De viver Diferentes Mas Sem abrir mão Dos princípios Eu acho que Aqui já foi Falado Essa A questão Da justiça Para o Meliá Como o Meliá Sempre pontuava Isso Os povos indígenas Não são Necessitados Eles Só precisam De justiça Assim como Todos os povos Então Para mim Eu acho que Fica Muito Gravado Essa Importância Da gente Cuidar Das palavras Que a gente Fala Da gente Não rolar Com No calor Do momento Muitas vezes A gente Deixa escapar Palavras Que não estão Conectadas Com aquilo Que a gente Realmente Sente Ou gostaria De dizer Então Eu me lembro Sempre muito Do cuidado Que o Meliá Tinha na hora De falar Em qualquer Circunstância Seja Numa palestra Seja Numa defesa Numa banca De tese Seja Conversando Com meu filho Que tinha Cinco anos E a gente Foi tomar um sorvete Meu filho Derrubou o sorvete No chão E o Meliá Ficou olhando E ficou pensando O que ele Podia falar Para o Francisco Nesse momento Então Eu acho Que Para mim Essa é A grande lição De Das palavras Que a gente Falar Serem sempre Brisas Frescas Né Suaves E sempre Expressando O que a gente Tem De melhor Tentando encontrar Esse lugar Dentro da gente Para a gente Poder Justamente Conseguir Soprar Pelas frestas E tentar Seguir O nosso trabalho Eu acho Como o Teodoro Falou Como o Eliel Falou Como muitos Já falaram Aqui E aí Lembrando Do Mário Quintana Aqueles que Atravancam Os nossos Caminhos Eles Passarão E eu Passarinho Então É uma Poesia Né Desse Mário Quintana Que é um Poeta Gaúcho Finado Também Então Eu lembro Aqui Dessa Missão Que ficou Gravada Em mim E E Acho que A força E a potência E essas Brisas frescas Né Estão Sempre aqui Comigo Cada vez que Eu abro Uma página Do Don Quixote Em Guarani Visitando Paraguai E eu Fico tentando Ler bem Devagarzinho Com o dicionário Para relembrar A língua Então Para mim Essa é a Grande Grande lição Grande força Grande energia Que eu acho Que Me Me faz Seguir Em frente E lembrando Muito Da paz E agradecendo O privilégio De ter convivido Com o Meliá E com ela É isso Obrigada Marta Clóvis Vamos seguir Essa ordem Aí Vocês têm Alguma Preferência Pode Pode ser Pode ser Agora Então Não pude Não pude Ouvir Algumas Farmas Fico feliz De ver Várias Pessoas Aqui Não vou Citar Senão Vou gastar Muito Tempo Mas Enfim Sinto Se abraçar E Momento Muito Emocionante A gente Falar Dessa figura Que é Meliá Foi Continua Sendo Para nós A todo momento Olho para os meus lados Aqui Cheio de obras A metade Delas Acho que São de Meliá Então E o que ele Representou Inclusive Eu estava Trabalhando Num 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 Tema Para essa revista Que a gente está Organizando Na Na CDB Na Telos E aí Eu me debruxei Sobre um tema Que também Assim Que foi Justamente No momento Que eu conheci O Meliá Que foi Em 1988 No mês De outubro E ele Estava No Rio Grande do Sul No município De Miraguaí Numa paróquia E ele Tinha ido Para lá Em 82 E Ficou Até 89 Embora Até agora Não consegui Descobrir Se foi 89 Ou 90 Que ele Regressou Para o Paraguai Porque 89 Ele voltou Para o Paraguai Quando Justamente No dia Que Estrosno Ele foi Deposto Né Mas Ele disse Que imediatamente Voltou Mas Não 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 sei Se foi No ano Ou No ano Seguinte Mas o fato É que ele Imediatamente Voltou O que me chama A atenção É isso Ele Passou Esses oito Anos Com os Caingang E na primeira Oportunidade Retornou Para o Paraguai Não ficou Mais nem No meu ponto de vista Mais nem um dia No Brasil Mesmo que Tenha demorado Tardado Alguns dias Para se reorganizar Para retornar E passar Os trabalhos Ele Ele não ficou Ele não quis Ficar mais No Brasil E no que mais Ficar com No Rio Grande do Sul Também E o curioso É isso Que ele foi Para trabalhar Com Caingang Não só Caingang Porque o Norte E o Rio Grande do Sul Também tinha Algumas aldeias Guarani Mas a maioria Era um Caingang A grande Em parte A população Em termos numéricos Em termos de comunidades De terras E tal Era Caingang E essa era A demanda Que estava posta Para As dioceses Do Alto Uruguai No Rio Grande do Sul E ele Praticamente Não deixou Escritos Sobre essa experiência Ele não deixou Artigos Se alguém Conhecer Por favor Me corrija Porque eu desconheço Um artigo Do Miriá Sobre Caingang Eu desconheço Um artigo Do Miriá Sobre essa experiência De oito anos No Rio Grande do Sul De modo que Eu acho que o grande Exílio dele Foi de fato Do Rio Grande do Sul Apesar que ele se Encontrou Em Santo Anjo Na Fundemes Nas aulas Que ele ministrou Na Unicinos E aí ele Não ficava Restrito Aquele pequeno Município De Miraguaí E as terras Indígenas Mas ele Também circulava Nesse espaço Acadêmico Então ele se Reencontrou Também Nesse espaço Mas também O grande exílio De Miriá Foi Esses oito anos No Rio Grande do Sul Foi esse momento De que Também não há Explicitado Em nenhuma entrevista Nas entrevistas Ele passa O Rio Grande do Sul Como Ah, eu estava Na Missão Anchieta Ele escreve Ele tem várias Memórias positivas Do Mato Grosso Tanto do O Rio Grande do Sul Como da Missão Anchieta E quando ele vai Para o Rio Grande do Sul É só uma breve memória Passei para o Rio Grande do Sul Daí lá Organizei o livro tal O livro tal E voltei para o Paraguai Assim que foi possível O que é interessante Assim Eu nunca Nunca entrevistei ele Sobre isso Apesar de Enfim de tê-lo conhecido Nesse momento Em 88 Em 89 Também Em 90 Eu participei de encontros Depois ele vinha assessorar Os encontros Que aconteciam no Rio Grande do Sul Mas Das dioceses Chamadas Inter-Norte Mas não foi Como uma Com uma Mas não Mas como Como alguém Que morava lá Ou que vivia Naquela região Então Tive essa oportunidade De conviver Bastante com ele Nesse período E depois também Quando ele vinha Para Florianópolis Nas férias Depois que mudei Para Florianópolis Também Já no No Nos anos Final dos anos 99 98 99 2000 Aí ele vinha Como eu morava perto Até do convento Lá onde ele ficava O pedrado Lá no Morro das Pedras Então Sempre se encontrava lá E eu nunca perguntei Para ele Sobre esse Esse momento Do Rio Grande do Sul Mas conversando Com pessoas Que também Conheceram E conviveram Com ele Nesse período Também Há essa mesma Sensação Que eu sinto Né Essa impressão Que eu tenho E que ele De fato Foi um momento Muito difícil Para ele Essa passagem Do Rio Grande do Sul Não sei exatamente Se tem a ver com Não creio que seja Por conta dos canhanos Embora ele sempre Tinha observado Ele como Um grande estudioso Um grande etnólogo Ele conseguia Justamente perceber Todas as questões Relacionadas ao povo cangan E tanto as questões Da própria organização social Como as questões Das relações Interessantes Conflitos Enfim Ele tinha Muito presente Muito claro E isso nos ajudou Muito inclusive Na nossa compreensão Sobre o povo cangan Mas O fato é que Ele Esses oito anos Foi um pouco difícil Me parece Na vida dele E E aí Para mim Também fica Essa memória De uma pessoa Também muito simples Inclusive Nas primeiras vezes Que eu o conheci A gente andava Com uns ônibus Velhos lá Da empresa Unisul E Andando de Passo Fundo Até Chancherê Santa Catarina Aqueles ônibus Pinga-pinga Então a gente teve Muita oportunidade Também de conhecer E para mim Me surpreendeu Essa simplicidade Do Meliá Era uma pessoa Extremamente simples Extremamente Se adaptava Como os guaraní Ele também Se adaptava Nos lugares Ele também Se adaptava Aos lugares E fazia Daquilo Um tecoá Tecoá do Meliá Então era isso Só um pouco Dessa minha Contribuição E Das Minhas memórias Também Sobre essa experiência Bastante interessante Que foi ter conhecido Essa figura Meliá Muito bom Clóvis A Bete Meku Teve que sair Ela escreveu Ali no chat Judite Judite Gonçalves De Albuquerque Eu estou assim Muitíssimo emocionada E feliz De estar nessa reunião De estar ouvindo De estar Interiorizando Essas falas Cada uma mais forte Mais serena também Do que a outra Ele é forte Mas ela penetra Serenamente Assim no coração Da gente Cada O Teodoro Me Me emocionou Muitas vezes Na simplicidade E na sinceridade Dele E na inteligência Dele Da forma Como ele Entendeu O processo Numa Com uma humildade Tão grande Ele foi descrevendo Mas com uma profundidade Assim Impressionante Então cada fala Está me deixando Cada vez mais Plena E grata Pelas oportunidades Que eu tive De estar Com o Meliá E agradeço isso A Marta Azevedo Que me introduziu Na educação escolar Guarani E que foi Me rendendo Esses Esses momentos Fortes De aprendizagem Para mim Foi uma Carreira Assim De aprender E aqui Eu estou vendo Eu peguei Agora o Teodoro Como um Para não ficar Citando um por um Mas ele Foi tão forte Tão sereno E tão sincero E tão humilde Também Na forma Como ele se colocou Que me emocionou Muito Me deixou Muito Feliz De poder Ouvir De conhecê-lo E o momento De estar aqui Também Eu agradeço Muitíssimo A Marta Me convidou Para vir Eu sou muito Grata De estar Podendo Acompanhar Essa evolução Tão grande A partir Do Araverá Porque eu conheci Os guarani No Araverá E foram Os primeiros Povos indígenas Com que eu Trabalhei Foi Foi ali No Mato Grosso No Mato Grosso No Mato Grosso Do Sul Né Tô certa Agora já Não tem mais É No Mato Grosso Do Sul É no Mato Grosso Do Sul Tô Deslocada Geograficamente E O tempo todo Muito emocionada E Muito feliz De estar ouvindo Tudo isso E um incentivo Muito grande De De Continuar A minha jornada Né Agora com 80 anos E eu Sou grata Muitíssima De estar ouvindo Tudo isso E um desejo Enorme Assim Muito sincero De ser mais calma De ser mais reflexiva De ser mais atenta A essas trajetórias De ser mais atenta Às leituras Desses relatos Porque eles De ser mais atentas De ser mais atentas De ser mais atentas Esse estar no cotidiano Esse estar no cotidiano Com essa alma Atenta Com esse coração Atento Às pessoas Às realidade De cada uma E De ver o que Que ainda Eu posso estar fazendo Com toda a simplicidade Desses caminhos Que eu estou trilhando Hoje Então Da minha palavra Maior é gratidão E a outra é emoção E gratidão também De novo Emoção e gratidão E eu Muito obrigada Por ter Podido participar Estar participando Desse evento Maravilhoso Estou muito tocada Obrigada Ju Bete Bete Pissolato Bom gente Eu também Me sinto muito Como a Judite Me sinto assim Muito envolvida Muito grata também Pelo convite Porque estou vendo Que todo mundo Conhece Melian Há mais tempo Que eu E um sentimento Que eu tenho Antes Eu fiz um pequeno texto Para ler Porque Eu ainda não tenho Essa tranquilidade Esse aprendizado Da fala No tempo E tranquilo Resolvi fazer um texto Mas antes de tudo Eu queria falar Assim também Muito sinceramente Um sentimento Que eu tenho Que é esse De assim Poxa Como eu queria ter Estado mais Como ele há Né? Assim Ter multiplicado Mais nesse tempo De né? Que a gente se conheceu Ter Enfim É Mas acho que é isso Marta também falou Né? Ele é Eu acho que Essa multiplicação Continua Né? Isso que a gente Está fazendo Né? Assim Ano passado Também eu tive A oportunidade De ouvir Muitos de vocês Né? Foi muito bom E então eu vou ler Aqui um Um pequeno texto Que eu fiz Né? Assim Com algumas impressões Que algumas pessoas Também já trouxeram Aqui E E é o que eu sinto Também Desses nossos Encontros Né? Todas as vezes Que eu encontrei Com Bartomeu Meliar Desde o início Dos anos 2000 Quando conheci No Rio Grande do Sul Também Até mais tarde Quando eu tive A honra Da sua presença Na minha defesa Do doutorado Em 2006 E em nosso Último encontro Presencial Né? Em Dourados Em 2016 Sempre me admirei Do seu modo De falar Uma capacidade De trazer Serenidade Na fala Ainda que Nas discordâncias Ainda que Para denunciar Como fez Com o genocídio Contra os povos indígenas Em diferentes Contextos Sul-americanos Um aprendizado Que eu penso Ser dos mais difíceis Na vida E que possivelmente Essa vida dele Feita de tantas caminhadas Pelo Paraguai Entre os Guaranis Mas também Entre tantos outros Lugares Modos de viver Línguas Tecnologias de linguagem Diversas Lhe ensinaram Desde a vinda Dele Bem jovem Para o Paraguai Mas passando Pela formação Jesuítica Por pelo menos Quatro universidades Pelo contato De perto Com pelo menos Três povos indígenas E eu penso Que alguém Que fala assim Só chega a isso Porque sabe escutar Eu vejo nisso Assim Um aprendizado Muito também Que a gente tem Com os Guarani Como ensinam Para a gente Os Guarani Tendo paciência De escutar De esperar A hora certa Sem a ansiedade De ouvir tudo De uma vez Ouvir um pouquinho De cada vez Eu tenho essa impressão Que o Meliá É um grande escutador Que a palavra Taibu Que ele mais valoriza É a que vem Com moralidade A que parece Se eu mesma soube Ouvir o Meliá Que ele sente Como vinda do coração Ainda não mediada Pela escrita O Meliá O Meliá Certamente fez Seu caminho De escuta Com os Guarani Não havia nada Eu imagino Que ele queria mais Do que favorecer O falar Dos Guarani Ou fazer ecoar As vozes Dos Guarani Eu penso Que o Meliá Enquanto estudioso Ele fez e refez Mil voltas Em torno Da palavra De Aivu Meliá Foi atrás Da língua Foi estudar Como linguista O Guarani Meliá Foi atrás De fontes Sobre a história Juntou documentos Assumiu E continuou Formando Uma biblioteca Imensa Foi um grande Estudioso Dos livros Dos arquivos E escreveu Muito também Nossa Quanto E não só escreveu Mas divulgou Escritos dos outros Compilou Sistematizou O que tantas Pessoas Tinham escrito Sobre os Guarani Mas eu tenho A impressão Que o Meliá Nunca deixou De dar voltas Com tudo isso Que fazia Nunca se convenceu Totalmente De uma palavra Escrita Ou ainda Mais Acho que Da tradução Uma palavra Traduzida De uma palavra Sobre Os Guarani Ou sua palavra Ele queria Que os próprios Guarani Falassem Principalmente Na apresentação Da minha etnografia Que eu tive a oportunidade De publicar E eu convidei o Meliá A escrever Ele reforça Esse desejo A expectativa De que os próprios Guarani Venham nos dizer Como ele disse lá Com suas próprias Palavras Sobre a sua vida Sobre seus modos De viver Eu me arrisco A dizer Que essa palavra Viva Palavra Voz Palavra criada Na experiência De cada dia Vivido Na ambiência De O mato La selva É que não fez Parar o Meliá Já um Tcharamon De 80 anos Andando com a gente Para onde fosse Eu acho que o Meliá Se ele estivesse Se ele estivesse Hoje entre nós Andando Eu acho que ele ia ficar Muito alegre Muito feliz De ver como as vozes Cantadas Dos Guarani Das lideranças As Conhancaraí Os Tamói Mas também Tantas mulheres E homens Mais jovens Moças Rapazes Estão fazendo Suas vozes Seus cantos Ecoarem Nas cidades Nas retomadas Nos acampamentos E levantes No Brasil atual Eu acho que o Meliá De alguma forma Junta a sua voz No coro Desse Por a Rei Que mais que nunca Agora abre os ouvidos Dos Juruá Dos Caraí Para um aprendizado Sobre viver bem A Terra Eu pensei isso aí E busquei escrever Mas até Não é aqui o caso Mas muita coisa Que eu fiquei com muita vontade De ouvir as impressões Mesmo De vocês Que contam tanta coisa Tanta coisa bacana Desses encontros Desses momentos Devidos Com tanta intensidade Assim como Meliá Muito obrigada mesmo A Gudilet Obrigada Beth A gente ia convidar também O Aloir Mas acho que ele não conseguiu Se conectar Né Clóvis Tinha confirmado Tinha confirmado Eu não sei se o Isabelino Ele saiu também Né Não sei se ele já Tinha falado Isabelino já Isabelino já Anice Anice e Luiz Estão Anice eu estou vendo O Luiz Teve que sair Um pouquinho Mas Eu agradeço Muito também O convite Né É uma alegria E é muito gostoso Estar nesse ambiente De amigos E amigas De Meliá Né A gente fica assim Bastante emocionado Ouvindo os depoimentos Né Principalmente dos Guarani Somos sementes Né Que o Meliá plantou Todos nós E Precisamos da continuidade Né Eu gostei muito Do nome do evento Né Que é Mundo Meliá É um mundo mesmo Né Quantas facetas Foram reveladas Aqui hoje Né E a gente tem ainda Muita coisa Para descobrir Parece um tesouro Sem fim Né Cada vez que a gente Relê uma obra Do Meliá Pensa Percebe Outras Outras coisas Né Que Que tinha passado Desapercebido No começo Pensando um pouco Hoje Nessa fala É Eu pensei que Ele foi o primeiro Teórico Assim Que teorizou A questão Da educação Escolar Indígena Não Educação Indígena Né Ele fala muito Sempre da educação Indígena No momento Que não se falava Sobre isso A gente tem A obra do Florestan Fernandes Que é um pouco Antes da dele Né Operacionalizador Operacionalizador Das culturas Indígenas Como o Meliá Propõe E tem Depois a obra Do Silvio Coelho dos Santos De 75 Que traz Uma denúncia Assim Muito vigorosa De como Que estava se dando A educação Nas escolas Da FUNAI Dos postos Da FUNAI Sobretudo No sul Do Brasil Né Mas não trata Assim Da educação Indígena Como ele tratou Ele aprofundou Bastante E a gente Conheceu o Meliá No Mato Grosso Primeiro Quando ele estava Lá no Zenão Enê E ele participa Então desse Primeiro encontro Que originou O livro Educação Indígena E alfabetização E nesse encontro Ele ouviu Experiências De vários povos E a partir disso Ele teorizou Sistematizou E sai Essa obra-prima Que até hoje É uma referência Para todos nós Que atuamos Em educação Entre os indígenas Então lá Ele vai tratar Assim Passo a passo Desde o parto Desde o nascimento Do bebê Os rituais De iniciação Dos povos indígenas Quer dizer Ele detalha Como que é Esse processo Da educação Indígena E faz Assim De uma maneira Muito brilhante Queria lembrar Também Uma outra Contribuição Dele Acho que foi Eu ouvi ele Falar isso A primeira vez Na conferência Promovida Pela OCDB Pela Universidade Federal Do Mato Grosso Do Sul Uma conferência Latino-Americana Sobre educação Indígena E depois Ele publica Um artigo Em 99 Se não me engano Mas essa conferência Em 97 Aí ele Ele faz Toda uma reflexão E ele vai falar Que a escola Ou se insere No sistema De educação Indígena Ou ela nunca Será indígena Eu acho isso De uma profundidade Ímpar Quer dizer Uma coisa Que a gente tem Que pensar muito Todos nós Que atuamos Em educação Indígena Se fosse Isso levado A sério Mudaria Muita coisa Então Para mim São duas Contribuições Que ele traz Muito grandes Muito Importantes E fiquei até Pensando assim Que ele também É o primeiro Teórico Que rompe Com o paradigma Colonialista E ele passa A pensar A partir dos Povos indígenas Então ele também Pode ser considerado O primeiro Desses estudos Decoloniais Ou descoloniais Que depois Só na década A gente conhece Os autores Da década de 90 Que ficaram conhecidos Mas Meliá Falou muita coisa Antes Que se insere Nessa lógica De romper Com esse paradigma Colonialista Dentro da educação Então Fiquei pensando Muito isso Hoje A gente teve O privilégio De conviver Com uma pessoa Muito iluminada Muito inspiradora E que nos fez Crescer Sempre 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 Queria falar Ainda Quando ele estava No Aturoso Lá Com o Zenoené Ele estava feliz Ele era um outro povo Muito diferente Dos warani Ele se dedicou Também a aprender Muito da cultura Do povo Aí houve um tempo Que ele foi indicado Para ser diretor Da missão Ancheta Aí ele estava Infeliz Profundamente Infeliz Mas quando eu vi Lá no Ararerá Ele falando Com os warani Gente Ele era felicidade Pura lá Com os warani Era uma paixão Mesmo Ele Os olhos deles Brilhavam E dos estudantes Warani Também Era uma Uma relação Muito fantástica Mesmo Que eu acho Que poucos De nós Conseguem alcançar Essa relação Tão profunda Com o povo indígena Como ele alcançou Por isso Ele é chamado Em warani Não é de Paim Então Ele Mas ele Ele merece Realmente Esse codinome Que ele ganhou Dos guarani É uma É uma figura Ímpar Eu acho que A gente ainda tem Muito A perceber Desse Pesouro Que ele nos Legou Muito obrigada Muito obrigada Nisse Caiu minha conexão Aqui também É Agora Temos a Doro Né Doroteia Obrigada Rosa Obrigada Marta Clóvis Marina Por Me convidarem A A essa reunião Esse encontro Tão primoroso Tão carinhoso Para homenagear O professor Meliá E Eunice Eu já tinha notado Essa palavra Iluminado Então eu vou repeti-la É Como eu considero O professor Meliá Um iluminado Eu gostaria Muito de trazer Hoje A participação Do professor Meliá Na licenciatura Na licenciatura Intercultural Indígena Do sul Da Mata Atlântica Da Universidade Federal De Santa Catarina Curso esse Que o Clóvis A Marina Várias pessoas Nós fizemos Uma equipe Para poder trazer Esse curso A funcionar Na nossa universidade E O Clóvis já falou A Maria Inês Já participou Desse curso Também A gente tinha Convidado O Diogo Oliveira Eu vi Que estava Na lista Dos que estavam Participando Eu não sei Se ele ainda Está ouvindo Mas é um curso Que já formou Duas turmas E eu Quando Marta Me escreveu Disse Marta Seria tão importante Que ao menos Dois alunos Ou duas alunas Egressos Pudessem falar No mundo Meliá Eu então Com permissão De Marta Convidei A Cecília Brizola E convidei A Márcia Antunes Porém Nenhuma das duas Eu vi Conosco aqui Infelizmente E eu penso Que em parte É por conta De dificuldades Bastante grandes Em relação A conexão Nas aldeias Então É uma dó Eu estou sentindo Uma pena Grande mesmo Que nós Nesse momento Não possamos Ouvir Tanto a Cecília Quanto a Márcia Nos contando Como foi Professor Meliá No curso Licenciatura Indígena Da nossa Universidade Nas disciplinas Língua Guarani Na primeira turma Porque ambas são Egressas Da turma 2011 2015 Então Essa minha fala Vem se juntar Um pouco As falas Da Maria Inês Do Eliel Do Teodoro Da Eunice Agora Sobre educação indígena Educação escolar indígena E nesse ponto Em particular Educação superior indígena O nosso curso Para vocês entenderem Um pouco Tem as turmas Guarani Cãingang E Laklanon Choclen E nós estamos Daqui a poucos dias Convido a todos Lançando os três próximos livros Que conseguimos informar Que são Os da segunda turma São TCCs Projetos Interdisciplinares E tem os três livros Da primeira turma Enfim Todos eles Disponíveis online Na nossa página Que é Licenciaturaindígena.ufsc.br O professor Meliá Foi De uma serenidade De uma sensibilidade De uma competência De um vigor Inigualáveis No nosso curso E depois Depois nós Nós chamamos O professor Mauro Carvalho Guarani Residente no Espírito Santo Já na segunda turma Portanto O professor Meliá Não Não foi docente Foi sempre De uma prontidão E De uma leveza Renovada Quando nós o convidávamos Não é, Clóvis? Para as etapas presenciais Na nossa universidade Então Todos sabemos disso Mas eu gostaria De sublinhar A simplicidade O comedimento O despojamento Desse homem E isso tudo E isso tudo Ofertado também As alunas Aos alunos Do nosso curso Que gostavam muito dele E gostavam muito De suas aulas Um professor Um professor extremamente criativo Sempre convidando Sempre convidando As alunas Conseguiam Sim A oralidade Era o principal E a palavra escrita Era o conjunto Era a composição E as próprias publicações Obviamente Mostram e testemunham isso Então Era de um arejamento E uma prontidão Para ouvir E trocar aprendizados Num trabalho intelectual Intenso E permanente Com as alunas E os alunos E quero aqui trazer Um outro tempero Que é O do humor Todos nós Que o conhecemos Sabemos Como ele era Bem humorado Muito impressionante Essa leveza Do professor Melian E vou dar dois exemplos Um deles É Que quando nossos alunos Foram vacinados Na época Ainda era De responsabilidade Da Funasa A vacina Clóvis Acho que era gripe E tinha alguns alunos Com medo de agulha Enfim O que aconteceu Na sala O professor Melian Disse Eu vou ser o primeiro E se colocou Como o primeiro Na fila O corajoso Da agulha Mas numa brincadeira Numa leveza Novamente Eu acentuo Essa palavra Enormes O outro exemplo Que eu dou É das malas Do professor Melian A gente sempre pedia Que ele trouxesse livros Para vender Ou para distribuir E Uma dádiva gigante Ele trazia os livros E eu ajudava ele Nesse trabalho E podia constatar Como era Como era Leve também O seu tratar Sobre si Gente Os livros Eram Eu diria 85% Da mala Ou das malas O restante Era a roupa Que ele trazia Para si Portanto Ele queria Distribuir Também Essa palavra Escrita Aos nossos alunos Que ficavam encantados De poderem Ter acesso A esses livros Aqui ele ficava Hospedado No colégio jesuíta Que chama Catarinense Colégio catarinense A gente Chegou a comemorar O aniversário dele Num restaurante Em Pântano do Sul E eu preciso dizer Que sinto Muita falta O evento Do ano passado Já foi Muito emocionante E o desse ano Também está sendo É uma composição Eu gosto muito Dessa palavra É uma composição Então Eu digo Eu falo Da minha gratidão E termino Com duas palavras Em Guarani Que são Reveté Agudyevete Reveté Doroteia Muito obrigada Mais alguém Gostaria de falar? Vamos encerrando Assim O Jorge Grumber Ele tinha falado Que não tinha Condições De falar Que faz muito pouco tempo Perdeu a paz Perdemos a paz E menos Um pouco mais de um mês E também Agora está muito tarde Já lá na Áustria Então ele já se Retirou da sala Mas alguém gostaria De falar aí Para a gente Encerrar Finalizar Você Você Osmarina Manoel levantou a mão Levi Quer falar? Estamos te aguardando Estamos te aguardando Eu sinto muito da saudade Também A minha palavra É só Gratidão Mesmo Levi O Levi Acho que não está Acho que não Quer falar Manoel É você Pode falar Manoel Só duas Duas pequenas passagens Assim Que eu me senti motivado A falar A partir da fala Da Maria Doroteia Eu conheci o Meliá Muito recentemente Pessoalmente Conhecia já Não vou dizer Toda a sua obra Seria muito presunção Toda a minha parte Mas Tudo que estava Ao meu alcance Eu já conhecia E em 2015 Ele foi fazer Uma banca de doutorado Na PUC Onde eu fazia o doutorado E eu Fiz questão De recebê-lo No aeroporto E ficar Acompanhando ele Aqueles dias Naquela Naquela ocasião E a partir daí Começamos a nos corresponder Até que em 2017 Eu fui fazer O período De doutorado Sanduíche Com ele Em Assunção No ISEF E me hospedei Ali no apartamento Que tem ao lado Da sala dele E passei uns meses Ali com ele Isso Do começo Até quase Logo depois Do meio Passei ali Uns sete meses Com ele Em 2017 Ali convivendo Diariamente E sobre o que Maria Doroteia Disse Sobre distribuir A palavra Eu ficava Muito envergonhado Mas muito Envergonhado Porque a rotina De escrita Do Meliá E de correspondência E de expediente No escritório Era de domingo A domingo Da sete a sete E às vezes Eu Tanto quanto mais jovem Dava um domingo Chuvoso Hoje eu vou descansar Vou ficar até mais tarde Só que era cinco para sete Eu escutava ele chegando Eu falava Não, vamos levantar Vamos lá Fazer um café brasileiro Para o Meliá Porque eu sempre garantia Para ele o café No começo e no final do dia Ali pela passagem Então esse compromisso Com a escrita dele Era algo que assim Era absolutamente Impressionante Especialmente Isso eu posso falar Por aquele período Que eu tive ali Era uma rotina Absolutamente intensa De expediente De ir recebendo pessoas Etc, etc, etc E sobre a parte de humor Também Que a Maria Doroteia coloca Foi justamente nessa época Em que Foi publicado O relatório da CPI Aquele absurdo Que o parlamento brasileiro Fez com ele Quando o relatório Foi publicado Eu estava em Curitiba Eu já estava No período de doutorado Mas tinha ido passar Uns dois, três dias Em Curitiba Só por algumas questões Pessoais Mas cheguei em Assunção Dois dias Um dia e meio Depois da notícia Ter sido apresentada E eu Bom, eu não vou chegar Obviamente eu acho Que ele já vai estar sabendo Mas eu não vou chegar Tocando no assunto Acho que seria uma Uma indiferência Da minha parte Mas cheguei E quando eu bati na porta Me apresentei Ele olhou Ele estava sentado na mesa Ele olhou para mim Caleiro Eu sou agora Um fora da lei No seu país E ria copiosamente Assim Ria copiosamente E eu sempre A gente conversando Eu sou advogado Meu doutorado Toda a minha formação É em Direito Doutorado foi em Direito E aí depois disso Conversamos ali Brevemente Sobre isso Não teria consequência Absolutamente jurídica Nenhuma Mas ele me falou Uma coisa muito interessante Ele falou Olha, eu estou muito cansado E eu tenho tido Um ritmo de trabalho Cada vez mais intenso E cada vez menos produtivo Em virtude Do peso do tempo Isso era uma coisa Que ele me falou ali na hora Mas disso tudo Eu vou tirar uma coisa Muito positiva A depender das pessoas Do Brasil Que me convidarem Para alguma atividade Agora eu tenho uma desculpa Para não ir A minha desculpa É absolutamente perfeita E ria copiosamente disso E me falaram Ele me falou Olha, depois de umas duas Três semanas Ele conseguiu usar A minha desculpa Eu sou um fora da lei No Brasil E não Isso E aí ele falava Sempre Isso para mim Com esse pessoal Que está lá Ele se referiu Obviamente A governo tem Enfim Em parlamento E etc Para mim É uma das maiores honras Que eu recebi Na vida Até hoje E ria copiosamente Dessa Dessa situação Eu cheguei todo cheio de dedos Não sabia Cheguei todo cheio de dedos Sem saber como lidar Com a situação E na hora que me viu Já a primeira coisa Que ele falou Sou um fora da lei No seu país Muito bom Quer falar Levi Acho que vamos encerrando Então Levi não quer falar Uma tarde maravilhosa Muito bom A gente pode disponibilizar Para outras pessoas Assistirem E vamos organizar O próximo No que é melhor Me lembrando Agora 2017 Manoel Que você estava lá O encontro de dourados Não foi 2017? Dezesseis Ah Foi um ano Foi logo antes Está certo A gente fez um encontro E a Assunção também Não Então O Marileneza O Levi Que estava toda É isso que eu ia lembrar Rosa Que nessa ocasião Que eu conheci Por exemplo O Manuel Até saímos uma noite Lá Para jantar junto Comelhar Foi muito legal Muito bacana Muito legal mesmo E ele estava Foi a piada Que ele fez Que ele cortou Os Guaranis do Brasil Depois que ele levou Para São Paulo Que ele levou Para o Mato Grosso do Sul E um advogado Aqui junto Ou seja Estamos É muito legal Marina Oi Boa tarde Gente Desculpa Mas eu estava Uma reunião Com o meu orientador E não consegui Chegar antes Quero dar os parabéns Por essa atividade Né Dessa lembrança Do Meliá Que é tão importante Né Mas uma questão Muito que me marcou Foi quando Em 97 Quando eu conheci a Douro E se estava Tendo uma discussão Da política Que não Não se poderia Demarcar a terra Para os Guarani Porque os Guarani Eram considerados Estrangeiros Isso começou no Rio Grande do Sul Em 1997 Em 1997 Teve até uma audiência pública E foi lá que eu conheci a Doroteia E eu lembro Usar esse termo Vocês podem fazer isso Fazer aquilo Mas tem que justificar Que os Guarani São tradicionais daqui Dessa terra Porque a proposta Na época Era que Os Guarani Vieram da Argentina Vieram do Paraguai Então não se poderia Criar uma demarcação De terra Justamente por estar Nesses territórios Né Nesses países Então acho que foi Uma coisa muito forte Inclusive A FUNAI Nas áreas Do litoral norte Fez inclusive Estudo E a Doroteia Estava junto No 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 grupo técnico E E a FUNAI Já veio com essa proposta De que os Guarani Eram estrangeiros Não poderia se demarcar E que teria que se comprar Terra Né Então acho que Essa contribuição No Meliá E também Ela renda homenagens A Doroteia Né Por essa Luta ali Da Pra evitar Essa compra de terra Pra garantir O direito tradicional Né Eu acho que isso O Meliá Foi importante E a Doroteia Também Foi muito importante E a gente Se somou Junto nessa luta Foi Uma luta bonita Né Doroteia Se conseguiu Reconhecer A terra tradicional Dos Guarani Do litoral norte Ali de Joinville São Francisco E Do próprio Morro dos Cavalos Né Então acho que Fica aqui Minha homenagem É o Meliá Né Por toda essa Contribuição E também a Doroteia Que Uma guerreira Assim Que eu tenho O maior orgulho De ser amiga E De somar Junto na luta Então é isso Eu agradeço Muito Obrigada Muito bom É muito divertido Então Um abração Para todo mundo Fiquem bem Se cuidem Muito bom Encontrar vocês Por aqui Tchau 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 Muito bom Grande abraço Obrigada Obrigada